Cês tão me ouvindo? Tô E aí, Maria idosa? Idosa Maria idosa Sou mesmo Ah, eu sou casado? Eu sou Maria, Maria, eu vou te adicionar Quem é casado, mano? Cês são casado? Quem? Eu sou casada Eu sou casado, eu Ele é casado com o menino, mas ele não tá falando comigo Não tem possível, parece que tá ligando, tá chorando Já era Me salva, morrida, me salva Batozeme Ele não salva, não Olha, eu não vou morrer mais, tá? Quem é que tá falando, morrida, me salva, vida me salva hoje E agora eu vou pra unir Eu acho que não tô sabendo dele, eu sou burra aí Esse foi o melhor comentário do vídeo passado Que ganhou os diamantes aí, ó Parabéns, FF gringa Tô colocando os diamantes aqui pra você agora Boa sorte pro próximo, rapaziada Rapaziada, todos os vídeos agora eu vou dar diamantes pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano Uma delas é se inscrever no canal Ativar o sino Deixar o like no vídeo e comentar a melhor parte do vídeo com o seu ID É claro, você vê o vídeo Comenta a parte mais engraçada, a parte que você mais gostou Que eu vou tá vendo todos os comentários Eu vou interagir com vocês Vou comentar E vou escolher um comentário pra dar diamantes Todos os vídeos eu vou fazer isso Então, meu parceiro Vai que é tua Mais uma trollagem aí, né? Ignorei, rapaziada Ignorei, com certeza Eu ignorei Minha namorada A partida toda E ela ficou louca Porque eu não respondi a ela E ela ficava falando comigo E eu não respondi a ela E adivinha o que ela fez? É o vídeo que você vai saber, meu amigo Ah, pelo amor de Deus Não sei entender o que eu falei De você deixar o like, se inscrever e ativar o sino Quer conversar comigo? Comenta aí no meu vídeo Quer conversar comigo na live? Jogar comigo? Baixa a buia Pesquisa a cafa Me segue, valeu? Mano, se tiver muito like Eu vou trollar muito ela E comenta mais trollagem aí pra mim fazer com ela Comenta mais trollagem aí, beleza? Tamo junto é nóis E valeu, fica com o vídeo aí, meu parceiro Esse vez em nome de vocês Como é que você se pegar? Eu venho de viado Eu sou viado, pô Ah, então tu vai ganhar Só esperar um pouquinho aí 15 dias Tu confirmou que tu é viado agora, tá ligado? Aí tu sai do armário agora Aí daqui a 15 dias vai chegar na tua conta, beleza? Beleza Depois eu vou te mandar um protocolo Que se tu tiver um Instagram Um WhatsApp Aí eu te mando um protocolo Aí tu confirma lá Protocolo é Sou viado Aí tem que marcar sim ou não, tá ligado? A gente já sabe qual que é Tem que marcar e tal Essas coisas Ai, tô tomando tiro Alguém me ajuda Tô tomando tiro aqui, ó Me ajuda, ajuda o nome Pelo amor de Deus O nome me ajuda Me salva lá no negócio Mariá, aqui também caiu, Mariá Vai, meu filho, capa, gente E aí, meu nome Tem um nome aqui, ó Muito fraco Vou matar todo mundo Não, primeiro, salva a gente, cara Vai nem sentir Salva esses caras aí que morreram aí, né Ô, Júnior Tem cara aqui Vou finalizar pra tudo Ó, os caras vão sair, ó Pera aí, ele tirou em algum lugar Tem bagulho de curar ali Ali em cima tem coisa pra salvar Salva ele por nada Ô, Júnior, salva lá ali, por favor Oi, hein Obrigada, tu é um Meu Deus da amizade Você é uma pessoa muito boa Que deixa bem Só porque eu tô de salvar, né Não, porque você é uma pessoa Que conversa com a gente Comigo Boa, boa, Júnior Tem cara aqui, né Aqui em cima aqui, ó Só que ele não quer dar cara Não, porque ele tá meio com medo Tô indo Aquele gelo roxo, mano Tá aqui na minha frente, Júnior Aí, ó Deitou? Uhum Vem cá, pra deitar esse cara da Alpi E tem outra Foi, foi os dois Tem cara me atirar Alguém me ajuda Júnior Maria, Maria tá comigo Maria, tem um cara Ah, Maria, me salva Maria, a gente vai morrer Vem mais pra cá, vem mais pra cá Tô sem CR7 Tô sem CR7 Maria, a gente tá caindo toda hora Valeu, o que que tá acontecendo? Tá pior do que a pressão do idoso mesmo Tá pior do Neymar na seleção É, Maria, tá engraçado, hein? Cadê o maluco? Então, aqui, Maria Tá na tua direita Olha ele aí, olha ele aí Júnior, faz a bola Ó, o páserinho lá Ô, moço, se for morrer, morre agora Que o cara vai salvar a gente lá Eu tô achando Se for morrer, tu morre agora, cara Vai salvar, tu vai perder Mentira Que mentira Ó, agora, Júnior, é contigo mesmo Tá lá nós três aí Ah, morri feião pra isso, velho Não consegui finalizar minha kill Ele pode ter matado aí de cima, doido Tu vai se reviver aí, é? Vai, revive nós aí, Júnior Espera só um pouquinho pra tu reviver nós Vai botar um gelinho, tá ligado, Júnior? Deixa comigo Vocês tão me ouvindo? Tô E aí, Maria, idosa? Idosa Maria, idosa Sou mesmo Ah, eu sou casado? Eu sou Maria, Maria, eu vou te adicionar Quem é casado, mano? Você só casado? Quem? Eu, sou casada Eu sou casado Ele é casado Com menino Mas ele não tá falando comigo Não tem por que Ele vai estar ligando Me chorando Já era Ele não me salva, amor Vida me salva Batozeme Ele não salva Olha o mofo, Nê Boa, Nê Boa, olha Não vou morrer mais, tá? Quem é que tá falando Amor me salva, vida me salva E agora eu vou pra Rune? Eu acho que não tô sabendo dele Eu sou burra aí Provavelmente aqui O que vai acontecer? Caiu um carro e caiu um... Ai, tem um droga aqui Meu Deus, eu tenho cara aqui Minha gente Minha gente Eu vou subir Brasília Tem cara aí, ó Ah, meu Deus Tá tudo vermelho aqui Vem cá pra lá Eu vou morrer Mas eu vou ter que adicionar Eu vou... Eu vou falar Eu vou cair Meu Deus do céu Quase que eu morri aqui Vem cá pra no cara lá Mas ele não caiu Ele tá difícil Ele não quer morrer Mas é tudo certo Será que tem como chegar aí Onde vocês estão, né? A esperança é a única que morre, gente Calma É, não tem nada Agora eu quero ver Quem é que vai curar o Vitor aí O Junior aí, ó O Junior, você me salvou várias vezes Então agora eu vou fazer Questão de salvar, Junior Junior, nem que eu morra, Junior E essa seja o Junior Junior, não vai dar não Junior, tem muito cara lá, Junior Ó, pelo cantinho Ninguém me vê Tem cara de venda aqui, ó Nem que seja Olha o carinha de vergonha ali, ó Viu, Junior? Meu Deus Que porra é essa aqui, Jesus? Tem um cara que tu viu, Junior? Cara no cantinho aqui, escondido 0 e 4 Vai mal Tá mal Tu tem moeda? Eu peguei agora Tô com 3 moedas Ah, eu vou reviver Muito bom Ah, esse time é muito bom Junior, na próxima você caiu o salvo, tá? Porque eu realmente não tinha moeda É difícil aqui o negócio Você tem que compreender Ei, Junior, ninguém te cura, né, mano? Ninguém te cura, né, Junior? Ninguém te cura Eu ia curar E a Maria curou Ei, Maria, vou te dar uma moeda aqui, Maria Tu quer curar mais alguém quando alguém morrer? Eu quero uma boca Pegar mais coisa Pegar esse... Ó, eu deitei dois VSS, hein? Mas o amigo vai curar tudo Porque ele tá com o gelo Vou chegar aqui Ali, gente Os caras tão onde? Os caras tão onde? Fala aí, onde os caras tão? Onde os caras tão? Onde os caras tão? Corre pra escola Mano, e é falando de caras tão não, mano? Na escola, miserável Adeus, cara, velho É meu pelo que tá indo pra escola Seu surto Vai, tá na escola aqui, né? Pô Tô chegando na ativa, hein? Tô chegando na escola aqui, mano Tá gravando vídeo, finge que ignorei Ou tá gravando vídeo, é surto Porque não é possível Não, não é você não É o café É o canalinho Olha alguém chegando Puxa Ele deitou? Puxa Boa Ai, uma bolsa Cadê os caras? Fala aí, rapaziada Cadê os caras? Também tira aqui da direita aqui, ó Fica caindo Ah, sou eu Me acha Qual é o da onde? Qual é o da onde? Gelo, gelo, gelo Ah, tá me salvando Qual é o da onde? Gelo Eita Deixeu na casa, 210 Gelo Deu um pouco Mas tu não fala da onde que tu morreu, miséria Gelo de novo Tá sem Jesus Vai, vai, é na frente Meu Deus do céu Pra que que eu fui vim aqui, Jesus Pra que que eu fui vim aqui Júlio, me cura, Júlio Pelo amor de Deus Júlio, pelo amor de Deus É isso, Juninho Faça a boa, meu filho A gente só tá morrendo Porque o café não tá falando comigo, tá, gente? Só pra deixar bem claro Meu Deus do céu, Júnior Vai curar a gente, Júlio Meu Deus, Júnior Júnior Falta com a tempo aí Sumiu Vai ter que curar pelas moedas Ai, tem cara aí dentro aí, Júnior Dá pra curar eu Reviveiou aí Eu, eu, eu Vai, vai, damon Demôn Tiro do céu Vai entrar Já corre logo Os caras vão pegar negativo aí Corre pra lá Isso Mas não pra direita E aí, eu acho que vai ter loja Pra comprar a gente lá na... Ih, cara, deu de cara com o squad Caralho 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 Gostou da trollar? Espedir pra me tirar lá Ignorando você ou ignorei aqui? Minha pressão de tá caindo igual velho Como é que é? Não sei Tava difícil não ignorar, eu dava vontade de responder lá, rapaziada, só que aí eu tava, não... Na próxima, eu vou te achar, mas você vai achar que tá me trollando e eu vou trollar você. Vou trollar você, misera. Agora tá beijando porque tá filmando, quando eu... Ó, você vai apertar pra interromper a gravação, ela começa a dar soco na minha cara. Não, aperta aí, aperta aí, vai. Tô com medo agora, eu vou ficar gravando pra ninguém bater. Não, sai do quarto mesmo. Eu vou bater em você não, linda. Eu não vou bater em você não. A gente pode deixar o like aqui, meu, que eu não tô falido. Deixa o like, galera. Quando eu faço você, eu não acreditei também não. Tchau.